Sangue de gaúcho, velho sangue de bravô Sangue de gaúcho, sempre teve seu valor Gaúcho, que estás me ouvindo, sinta-me o sangue do rei Relembra teus velhos planos, de onde o sol tem de nascer Se és gaúcho da serra, ou se for de tempo fora Não te esqueças que é João Gaúcho, de onde o nino é o sol Bom dia gaúchos e gaúchas de todas as querências Hoje teremos um programa extremamente especial Direto do recanto dos balseiros do meu amigo Clóvis Mendes Que está completando 30 anos de carreira Quero agradecer ao Clóvis Mendes sempre pelo carinho E também ao Miguel Pereira, que vai estar nos dando a honra hoje De participar com a sua musicalidade Ele que foi um grande gaiteiro do nosso querido e saudoso José Mendes E o Miguel Pereira, que é um grande músico da cidade de Passofogo Vamos ver então essas atrações especiais Contamos com o apoio dele Tia Prochega, loja especializada em presentes, artigos gaúchescos, facas e erechim Na Tia Prochega, ali no subsolo do Sondinha, naturas e erechim Você pode fazer aí com a tua cuia personalizada, o teu suporte de chimarrão e pode adquirir facas de primeira qualidade Tudo para presentes personalizados Tia Prochega e facas e erechim Temos também o apoio da pasta de alho Invita Da Zimpão, assim como o pão de alho e os produtos da Invita, que são de melhor qualidade Erva Mata e Rei Verde, que tem o sabor da tradição esta que faz Odeu, chimarrão Carloto Empreendimentos O imóvel que você procura está na Carloto Empreendimentos Incompany, escritório de contabilidade Se a solução contábil você encontra na Incompany Se crede, gente coopera, cresce A cooperativa de crédito que tem os melhores serviços Está completando 40 anos Um abraço ao pessoal do Se crede MP Suplementos Suplementos Alimentares Na cidade de Balear e Camuru O telefone é 4799883083 E também o portal Eren News de Notícias Está ao alcance na palma da sua mão Um abraço ao meu amigo Léo A eles o nosso carinho especial Bem na frente deste rancho, na sombra desta ramada Tomei muito mate amargo e já fiz muita com cestias Tendo a chinaca ao meu lado, mais linda do que uma flor Eu vivia muito folgado Um peão apaixonado, todo enredado de amor Saudade é coisa exquisita E de a luz repentia Tá certo não vale a pena, mas sempre é bom recordar Tendo a chinaca ao meu lado, mais linda do que uma flor Saudade é coisa exquisita Saudade é coisa exquisita, vive a nossa e bem guiar Tá certo não vale a pena, mas sempre é bom recordar Rancho velho abandonado, tu sentes a mesma dor Já não abriga mais nada, meu velho ninho de amor Sombra amiga dos meus sonhos, sombra da minha ramada Hoje venho despedir-me, faço a última cesteada Saudade é coisa exquisita, vive a nossa e bem guiar Tá certo não vale a pena, mas sempre é bom recordar Se um dia tu retornares, tira a outra que eu sempre quis Só encontrarás tabera e um coração infeliz Se tu voltarei chorando e implorando o meu perdão Não terá mais clarida do meu pobre coração Saudade é coisa exquisita, vive a nossa e bem guiar Tá certo não vale a pena, mas sempre é bom recordar Vou maquiando solito o mate amargo da vida Relembrando com saudade daquela prenda querida Mas tudo que tem início, um dia também tem fim Eu vou matar esta dor, buscando outro amor pra mim Saudade é coisa exquisita, vive a nossa e bem guiar Tá certo não vale a pena, mas sempre é bom recordar Saudade é coisa exquisita, vive a nossa e bem guiar Tá certo não vale a pena, mas sempre é bom recordar Meus amigos, hoje o programa tá sendo especial, direto do Recanto dos Balseiros, na cidade de Passu Quero convidar você pra se inscrever no canal TV Sangue de Gaúcho Lá no Youtube, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa o teu like Temos também a série Histórias do Sul contadas em prosas e versos Que você pode assistir, são 10 episódios com entrevistas Falando sobre a cultura regional do Alto Uruguai E também muita música boa E além disso temos também o Cozinhando com Simplicidade Onde mostra um pouquinho da nossa culinária gaúcha Da culinária universal Vamos para mais Clóvis Mendes e os Balseiros Desde guri com as melenas reposadas A meia espalda traba gaita companheira Que resmungona em parceria com a viola Me anima e me consola nas noitadas galponeiras A velha gaita, instrumento centenário Qual um canário faz companhia pra gente Pelos fandangos, carreiradas e festança Faz a China espalha e trança no costado do vivente Amigo velho, vamos chaco aí aos alcatres Faz tua parte que a minha faço eu Arruma prenda pra dançar nesta bailanta Que esta gaita é uma percanta Que em meu corpo se prendeu Corteona vem, Corteona vai Ela é capaz de fazer vibrar a alma E o meu chucro coração Fico feliz quando a Corteona é ressongona Se aconchega tão chona No braço do violão Corteona vem, Corteona vai Ela é capaz de fazer vibrar a alma E o meu fumo eu quero ter Fico feliz quando a Corteona é ressongona Se aconchega tão chona No braço do violão Sou bem assim quando ao retorço me entrevero Só quero, quero indicar a hora pra parar A noite inteira sigo debulhando o fole Num tranco despicha e cole Toco até o dia clarear Cortando léguas nos cascos do meu matungo Pra outro surungo não demora em me cambiar Pra me alegrar é só ter boia, canha, buena E nos braços da morena uma tarimba pra cestear É neste tranco candongueiro, meu parceiro Que esse gaiteiro se diverte e se alvorota Fazendo pátria no meu garrão missioneiro Neste embalo fandongueiro entre São Luís e Boa Soropa Corteona vem, Corteona vai Ela é capaz de fazer vibrar a alma E o meu chucro coração Fico feliz quando a Corteona é ressongona Se aconchega tão chorona No braço do violão Corteona vem, Corteona vai Ela é capaz de fazer vibrar a alma E o meu chucro coração Fico feliz quando a Corteona é ressongona Se aconchega tão chorona No braço do violão Tinha Prochega tem de tudo E agora, claro, representando Toda a linha de pacas Erechim Com a promoção Chimarrão Premiado Rei Verde, você pode ganhar Três automóveis Fiat Mobi zero quilômetro Sete motocicletas Honda E quatro mini veículos elétricos Para participar, basta comprar Três pacotes de produtos Rei Verde E cadastrar a nota ou cupom fiscal No app da promoção Baixe o app pelo QR Code aqui da tela Mais informações no site reiverde.com.br Erva mate Rei Verde O sabor da tradição Residencial Tarumãs 2 Com as novas medidas da caixa Ficou fácil comprar seu imóvel Com apenas mil reais de entrada Compre seu apartamento de dois dormitórios Com garagem Pare de pagar aluguel Associadas.com.br Residencial Tarumãs 2 2020 fez você repensar Solidarizar Adaptar Acreditar Humanizar Colaborar 2020 fez você cooperar Em 2021 Vamos prosperar Juntos Quem já provou a Eva Mate Rei Verde Conhece o sabor da tradição Seja na linha nobre Suave Tradicional Ou moída grossa A erva Mate Rei Verde É referência em chimarrão Bueno amigos Eu sou o Márcio Farma Estou aqui na loja Te Aprochega E estou chegando para fazer um convite Louco de Bueno Para os amigos Visitarem esta belíssima loja Aqui No subsolo Do supermercado Sondinha É no centro da cidade De Erechim O Cozinhando com Simplicidade O Cozinhando com Simplicidade Onde mostra um pouquinho da nossa culinária gaúcha Da culinária universal Vamos para mais Clóvis Mendes e os Balzeiros Vai pra ti Lazari Uma chamarra Uma fogueira Uma chinoca Uma chaleira Uma saudade Um mate amargo E a peonada Repassando o trago Noites cheirando a querência Nas tertulhas Do meu pago Uma chamarra Uma fogueira Uma chinoca Uma chaleira Uma saudade Um mate amargo E a peonada Repassando o trago Noites cheirando a querência Nas tertulhas Do meu pago Tertulha É o eco das vozes Perdidas no campo afora Antiga Brotando livre Novo Prenúncio De aurora É rima Sem compromisso Julgamento Com castração Onde se marca O compasso No bater do coração Uma chamarra Uma fogueira Uma chinoca Uma chaleira Uma saudade Um mate amargo E a peonada Repassando o trago Noites cheirando a querência Nas tertulhas Do meu pago Que saudade Do nosso cantador Leonardo Já demora Se techer Uma chamarra Uma fogueira Uma chinoca Uma chaleira Uma saudade Um mate amargo E a peonada Repassando o trago Noites cheirando a querência Nas tertulhas Do meu pago É o batismo Do sem nome Rodeio Do desgarrado Grito de alerta No pampa Tribunado Injustiçado Tertulha É o eco sonoro Sem porteira O aramado Onde o violão E o poeta Podem chorar Abraçados Uma chamarra Uma fogueira Uma chinoca Uma chaleira Uma saudade Um mate amargo E a peonada Repassando o trago Noites cheirando a querência Nas tertulhas Do meu pago Uma chamarra Uma fogueira Uma chinoca Uma chaleira Uma saudade Um mate amargo E a peonada Repassando o trago Noites cheirando a querência Nas tertulhas Do meu pago Aquela gaita chorando Só nas fininhas Uma chamarra Uma fogueira Uma chinoca Uma chaleira Uma saudade Um mate amargo E a peonada Repassando o trago Noites cheirando a querência Nas tertulhas Do meu pago Essa vai pra todos os jinetes Do Rio Grande Nasci ginente Numa estância Da fronteira Vida campeira Pra quem vive O interior Esse brincando De quebra Queixo de encontro Sempre há mais outro Pra as garras De um domador Aquele sangue Anca larga E frente aberta Orelha alerta Na estância Do paraíso Foi preparado Pra um campeiro Fazer médias E dançar na rédea No lampejo De um sorriso Foi preparado Pra um campeiro Fazer médias E dançar na rédea No lampejo De um sorriso Fim de semana Quando eu apronto a linda Repasso a vida Repasso a vida Nas rosetas Da chilena Banho de sanga Traje novo E um baile novo Baile no povo E o perfume Das glorenas Segunda-feira Quando eu volto Pra os pelegos Novos achegos Vem voltar Meu pensamento Faço de conta Que o tempo Não passou E de onde estou Saio nas crinas Do vento Faço de conta Que o tempo Não passou E de onde estou Saio nas crinas Do vento A cada dia Vejo a vida Mais bonita Nessa vertente Onde nasce O verso Puro Ao passo lento Do parceiro Dos arreios Levo os anseios Do rio grande Pelo duro Segunda-feira Quando eu volto Quando eu volto Pros pelegos Novos achegos Vem rondar Meu pensamento Faço de conta Que o tempo Não passou E de onde estou Saio nas crinas Do vento Faço de conta Que o tempo Não passou E de onde estou Saio nas crinas Do vento Como disse Meu amigo Joutinho Até canto Mais um E agora Para encerrar Então Vamos Para mais Músicas Com meu querido Amigo Parceiro Miguel Pereira Os Balseiros E Clóvis Mendes Especial no programa Hoje Quero agradecer Esses músicos Que gentilmente Nos enviaram As imagens Para poder estar Mostrando Para você Botei os bois Na carreta Peguei mulheres Crianças E saí por esse mundo Carreteando Uma esperança Cortei Coxilhas E serras Desse Brasil Frente a fundo Voltei Com a carreta Cheia Das tristezas Desse mundo Andei Por muitos lugares Mas voltei Ao meu rincão Pois não vi Em outras Plagas O que existe No meu chão Senti falta Das noitadas Das guitarras Milongueiras Das resqueadas Que eu fazia Sobre a sombra Da paineira Não vi boicata correndo Nas campinas De outros pagos Muitas vezes Faltou erva Pra cevar Meu maquiamado Faltou-me Uma mão Amiga Nas horas De precisão Por isso é que Estou de volta Ao meu querido Rincão Deixei a terra Chorando Nos campos De vacaria Bebicoles De saudade Solução De alegria Pra mim A China E os piás Compus A canção Que canto E jamais Sem te deixar Essa terra Que ano Portanto Muitas Que amo Tanto E jamais Sem te deixar Essa terra Que amo Tanto E jamais